O governo federal manteve a projeção de crescimento da economia brasileira para este ano em 2,7%. Para o ano que vem, a previsão é de redução de 2,5% para 2,1%. Em relação ao comportamento dos preços, o boletim macrofiscal revisou para baixo a previsão de inflação para 2022, de 6,3% para 5,85%. As quedas dos valores dos combustíveis, energia e serviços de telecomunicações, além do preço menor dos alimentos e bens industriais, estão entre as razões para a redução.